Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, e hoje nós vamos abrir aqui o bunker e vamos lá na reputação do especialista, vamos ver se a gente consegue subir mais uma paradinha lá galera, vamos ver aqui, subir mais um nível lá, vamos colocar aqui a 100 aqui galera, 7, 8, 9, 4, 8, esquece a parada aí mesmo? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui na parada aqui que eu esqueci galera, deixa eu ver aqui na galeria aqui ó, é 7, 8, 9, 4, 8, ué, coloquei errado? Que aí, 7, 8, 9, 4, 8, entrada negada? Pera aí, vamos de novo aqui galera, vamos de novo aqui, 7, 8, 9, 4, 8, 7, 8, 9, 4, 8, que porcaria é essa? Essa é a negada galera, 7, 8, 9, 4, 8, e moleque? Bugou aqui para o tuba galera, bugou aqui para o tuba? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos rapidão lá, vamos ver se, deixa eu ver de novo essa parada aqui galera, que porcaria é essa? 7, 8, 9, 4, 8, mensagem, vamos ver, vamos ver aqui, vamos de novo aqui, não pode, não pode ser, não pode tá, 7, 8, 9, 4, 8, Entrada negada galera, pera aí, vamos ver isso aqui, ih, bugou aqui para mim cara, será que bugou? Vamos lá, vamos lá, vamos na nossa caixanga lá, estão com os itens todos ali, para a gente poder pegar uma paradinha aqui cara, vamos lá no nosso rádio lá Galera, deixa o like de vocês aí, valeu, compartilha o vídeo com o amigo e vamos que vamos, tá galera? Não esquece de marcar aquele sininho e os likes para fortalecer, tá galera? Vamos botar um correio aqui galera, vamos ver lá o rádio lá, cara, achei estranho, eu tirei print tudo agora Será que tá bugado essa parada aqui do jogo cara? Bugou de vez aqui? Pode ser né, 7, 8, 9, 4, 8 Vamos lá galera, vamos lá, deixa eu no comentário como é que tá de vocês aí tá galera, porque Eu peguei a parada certinha ali, tirei print tudo, vocês viram aí Agora bolei hein galera, agora bolei aí, será que o jogo tá bugado aqui na minha conta aqui cara? Tá bugando tudo né, tá bugando tudo Beleza, vamos lá, vamos lá, nossa árvore de natal aí galera, nossa árvore de natal aí, beleza, show de bola E vamos lá, vamos lá no... Vamos lá nessa parada aqui, já fiquei bolado galera, ó Fiquei bolado, opa, que porcaria aquela ali que eu peguei ali, será que mudou cara? 8, 1, 7, 32 Da onde eu tirei aquela desgraça ali cara? Ha, 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 moleque Pô, nem, nem, nem vi direito ali galera, nem vi direito, tirei o print ali, mas acabou que eu fui falando com vocês aqui e não me liguei 8, 1, 7, 3, 2 8, 1, 7, 3, 2 Vamos lá galera, 8, 1, 7, 3, 2 Pra não esquecer né galera, pra não esquecer 8, 1, 7, 3, 2, vamos direto lá, invadir aquela parada da polivete, até um susto 8, 1, 7, 3, 2, vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço 8, 1, 7, 3, 2, tem que ir falando assim né galera Tubarão, pô, tubarão vacilão galera 8, 1, 7, 3, 2 8, 1, 7, 3, 2 Galera, rebenta no like aí, coloca aí 8 mil likes nesse vídeo Começa com 8 né, abertura do, depois eu vejo aqui o evento do vendedor 8, 1, 7, 4, 2 Já até, já até perdi a parada aqui na mente aqui galera, tá vendo? 8, 1, 7, 4, 2 Esqueça a porra aí, agora Tubarão tá velho cara, tubarão tá conseguindo gravar as paradas não galera Relaxa E vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui cara Sai de entrada aqui que demora pra caraca Pô, levei até um susto, pô, vou trocar a parada ali, a parada não tá abrindo Tá vendo que o senha é antiga cara Mas de onde eu tiro aquele print ali? Não sei explicar pra vocês não cara, na moral Não sei explicar mesmo Vamos lá galera, vamos lá 8, 1, 7, 3, 2 Vamos ver se vai funcionar aqui Se funciona aqui é show, show de bola Beleza, pega aí 8, 1, 7, 3, 2 Ah moleque Olha isso, ó Pega as paradas todinha aqui hein galera Pega as paradas todinha aqui Vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente consegue aí galera Vamos ver o que a gente consegue, beleza Show de bola E vamos que vamos galera Vamos que vamos, tá faltando dois circuitos pra gente completar nosso banho ácido cara Tá faltando dois circuitos aí Eu tenho fé que a gente vai conseguir mais um agora hein galera Tenho fé que a gente vai conseguir mais um agora aqui Vamos sapecar logo esse otário aqui Apesar que eu venho aqui no cantinho aqui Ele vê a gente galera Tá vendo ó Toma Toma Show, show de bola Vamos abrir aqui Beleza Olha isso galera Tá faltando um pouquinho ali ó galera Bota essa parada aqui Show Bota trintão aqui ó Já abrimos aqui o disquete aqui Já vamos receber nosso disquete aqui Show de bola Tá ali reputação nível 7 galera Vamos colocar mais 25 aqui galera Olha isso daí galera Será que a gente consegue um segundo disquete cara? Agora eu bulei aqui hein galera Eu não ativei esse aqui Eu vou fazer o seguinte cara Eu não vou colocar esse aqui agora não galera Por quê? O jogo tá todo bugado Eu coloco esses 23 aqui Eu consigo o segundo disquete aqui Eu perco a coordenada cara Eu perco a coordenada aqui Vamos acionar aqui esse disquete aqui galera E vamos que vamos tá galera Vamos esperar carregar ali Vai que tem 23 ali Eu dou um molezinho ali né galera Beleza Ativei aqui Show de bola Vamos lá Vamos ver a coordenada lá galera Vou guardar essa parada ali em cima no bunker Não vou fazer o seguinte Vou deixar na minha moto Porque a minha moto é a coisa mais segura do jogo Entendeu? O baú da moto é a parada mais segura Ninguém consegue Porra tu morreu O que vai acontecer Vai de boa Tá galera Vai de boa Então vamos lá Vamos lá que A gente vai acontecer sucesso aqui Tá galera E vamos que vamos agora Vamos colocar a parada ali na moto Ó Tendo que esses equipamentos aqui Show Então vamos lá Vamos invadir aquela coordenada lá galera Vamos lá Vamos jogar essa parada aqui no baú da moto Aqui beleza Show de bola Vamos botar um de energia aqui galera Conseguimos reputação nível 7 cara Muito top mesmo Hi 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 moleque Vamos buscar o caixote Vamos buscar o caixote que A parada é insana galera A parada é insana Cadê a coordenada? A coordenada aqui pertinho Aqui ó Tem até uma paradinha ali Vamos botar um correio aqui Beleza Rapidão Tem outro evento ali do vendedor Tá cheio de evento aqui pra gente aqui galera Tá cheio de evento aqui pra gente aqui A gente vai pegar aquelas paradas ali Eu vou fazer o seguinte Vamos Vamos magoar primeiro aquela 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 paradinha ali Vamos na caixa primeiro galera Vamos na caixa primeiro Que eu pego o que tem ali Depois eu pego o que tem lá na caixa da coordenada Tá galera Vamos lá A gente tem 12 horas ainda né Então a gente pode fazer de boa Quando zerar aquelas 12 horas ali O que eu faço? Eu vou de novo lá com aquele livrinho lá Tentar pegar o O outro nível lá Tá galera Tomara que dê né Também não sei se vai dar né Também tem isso né Às vezes não dá né A gente acha que vai dar Belida Vamos aqui ó galera Será que já vamos pegar aqui a caixa aqui rapidão Vai vir aquele verdinho Aquele verdinho sempre vem né cara Ele sempre vem perturbando aqui Se focando a gente Mas vamos lá cara Vamos lá Pô pegar a caixa assim Rapidão assim Meu Deus do céu É só alegria Muito obrigado Que filho Muito obrigado mesmo Veio um racha cuca lá Belida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra nossa moto rapidão aqui Rapidão mesmo Já pegamos o que a gente queria Show de bola Beleza Aquela tinta azul ali Vem direto né cara Essa caixa aqui tinha que melhorar Essa caixa de ajuda aí Não tá muito legal não Ultimamente não está muito legal Mas vamos lá Pegamos fácil demais né Dada assim Tá maneiro Vamos correr aqui pra coordenada aqui Gastar 6 de energia aí Beleza Show de bola Vamos entrar aqui Que a gente vai enfrentar Umas dificuldadezinha aqui né Que deve ter uns candango aqui Pra perturbar né E vamos lá Depois que eu pegar a caixa aqui Vou limpar tudinho Que tem direito ali Porque a gente tem que pegar Aqueles recursos novos aí Do evento de Natal né Vamos lá galera Vamos lá Chegamos o bonito aí Na parada aí Show de bola Isso aí garoto Olha quantas coisas Tem aqui pra gente farmar galera Tem coisa que não acaba mais Mas caraca Tem muito zumbi aqui galera Olha isso Toma Hi 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 Moleque Cara vou ter que matar Esse zumbi todinho aqui mané Que isso malandro Olha isso Rapaz Ficou Eu não pedi dificuldade aí Nessa parada aí Ficou difícil cara Ficou difícil mesmo Vamos pegar ele aqui Por trás aqui ó Vamos lá Show Larguei o porradão nele Cara veio o gordão galera Veio o gordão Beleza show Vamos partir pra mão aqui Com ele aqui ó Beleza show Rapaz Eu pensei que Tirou dois de vida Nossa aqui Que isso mano O pulo do gordo morreu Dois de vida só Tá maneiro Já era Caraca Onde nós jogamos a cabeça Do candango mano Olha onde nós jogamos A cabeça do candango E depois eu venho aqui Farmar eles Tá galera Depois eu venho aqui Farmar aqui Comem a paradinha aí Beleza Vamos pegar esse outro aqui ó Tem que pegar de longe Beleza Moleque Ele afunda o crânio mesmo Caraca galera O gordão viu a gente O gordão viu a gente Rapaz O gordão safado Galera O gordão safado Beleza show Sapeca ele aí Ele tá tirando quatro De vida nossa galera E a gente Beleza show Mais duas aí A gente tira Quarenta e cinco Que a gente tira Beleza show de bola Vou pegar aquele candango ali Vamos comer a cenoura aqui Vamos comer a frutinha aqui Beleza show de bola Vamos comer a cenoura aqui Noventa e três de vida Beleza Vamos pegar logo aquele ali ó galera Que a gente vai matar logo ele ali Que não fica atrapalhando a gente Beleza Não chamamos atenção Aí agora a gente pega Ah moleque Aí sim galera Aí sim Esse é o de quarenta E esse é o de oitenta Boa Caraca malandro Olha aí Meu Deus do céu O racha cuca tá sinistro Cara O racha cuca tá sinistro aqui Beleza Vamos lá Vamos abrir aqui A caixa aqui Galera Vamos ver o que vem aqui Galera Vamos ver se vem o circuito Aí pra gente aí Beleza Eu já mostrei galera Quem não viu o bug aí Da caixa aí Do disquete aí Dá um pulo aí Eu vou deixar o vídeo Na descrição aí Valeu galera Olha isso daí galera Olha esse baúzão aí Que veio pra gente aí Vamos deixar algumas coisas aqui Vamos deixar essa taba Deixa essa parada aqui Vamos deixar essa parada aqui Beleza Vamos pegar aí Show Show de bola Aí sim galera Aí sim Essa parada a gente vai botar No nosso tanque ali De boa E cadê o Vamos deixar essas tintas aí Vamos deixar essa parada aqui Essa parada aqui Beleza Vamos pegar isso aqui Vamos pegar a tinta verde Beleza Show de bola galera Eu vou limpar a floresta aqui Valeu Vocês continuam com o vídeo aí E vamos que vamos O inventário tá lotado né galera O inventário tá lotado Vamos jogar as paradas pra cá Vamos jogar as paradas pra cá Beleza Vamos jogar essas paradas aqui Ó Vamos jogar essas paradas aqui Beleza Show de bola Joga pra lá 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 Joga o motor pra lá Beleza Show Joga tudo pra lá Joga tudo pra lá Chapéu E vamos botar no automático E vamos limpar essa floresta Todinha aí Valeu galera Vocês viram que vieram ali Valeu Tamo junto aí galera Um abração Foi Tchau 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 Tchau